Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é David e vou gravar mais um dia do desafio diário de Red Dead Redemption 2. Antes de tudo, quero agradecer a vocês a participação nos vídeos. Tem sido muito bacana o comentário de vocês, a participação. Então, ganhei novos amigos aí com certeza, pessoal que não conhece direito aí, mas está me dando aquela força. Tenho um salve aí no canso de falar para o Esdras do Facebook, cara, muito gente fina. Quero deixar um salve também aí para o Willian, dos peiotes. Vai a esposa aí grávida aí, parabéns Willian. Deixar um salve aí para o Cardoso aí, o menino aí da trabalho, mas a gente fina. Estamos aqui na Rhodes Station, porque um dos desafios diários de hoje é coletar o orégano. E eu acho essa localização aqui uma das mais fáceis do jogo. O orégano é uma planta que tem em vários lugares do jogo, mas aqui perto da estação, acredito ser mais fácil. Três dos desafios diários de hoje são a respeito de série de conflitos. Você vai precisar matar dois jogadores em menos de cinco segundos. Vai precisar matar três jogadores com escopeta. E vai precisar também matar três jogadores com rifle. Vou dar um corte no vídeo aqui e vou mostrar a localização do Pelicano. Uma nova localização. Já havia mostrado uma localização perto de Travis Landing, mas eu vou mostrar um novo local hoje. Corte no vídeo, volto já. Pessoal, eu cheguei aqui na região dos Pelicanos. Dá uma olhada aí, quanto Pelicano passando. Precisa bater dois. Aqui é noite. Toma uma cuidada aí com o Jacaré, que tem bastante também. Tá certo? Aqui é o Pelicano. Você precisa esfolar dois Pelicanos. Vamos ali perto do outro. Vou colocar aqui os dois aqui fora da água. Eu já tinha feito o meu desafio, mas vou estar mostrando pra vocês aqui. Pelicano aqui, também na água. Vocês viram que passaram um monte de Pelicano. É toda hora que sim. Esse lugar aqui é muito pássaro. Principalmente de dia. Achei que nem ia conseguir fazer aqui o vídeo nesse momento. Deixa eu mostrar a região do mapa. Essa região que eu estou aqui, ela é cheia de Pelicanos. Então, assim, aqui você vai encontrar muito Pelicano. Um outro local que você vai encontrar Pelicano, que eu já mostrei em vídeos anteriores. É aqui do outro lado do mapa. Aqui em Quakerscove. Esse lugar aqui, ó. Em cima aqui, dessa região. E nessa ilhazinha aqui, também você vai encontrar Pelicano. Em questão de farm, de farmar dinheiro. Essa região que eu me encontro agora, ela é muito melhor. Porque aqui tem muito pássaro. Tem garça grande, tem os Pelicanos. E tem mais patos, tem jacaré. Então, assim, se você já quiser aproveitar para formar um dinheiro, essa aqui região é muito melhor. Vou dar um corte no vídeo. E chegando no próximo local, vou falar mais detalhes sobre o desafio de hoje. Até lá. Bom, pessoal. Cheguei aqui numa localização do mapa que eu quero falar de um desafio diário de hoje. Vamos aqui dar uma olhada aqui no desafio que é esse. Esconderijos liberados. É desse desafio que eu quero falar. O desafio diário de hoje te pede para você liberar dois esconderijos. Eu incentivo você a liberar quatro. E por quê? Eu vou explicar. Você vai apertar seu option. Vai em progresso. Vai em prêmios. Aí você vai até o final aqui, ó. No modo livre. E aqui tem um prêmio, ó. Libere quatro esconderijos em um dia. Se você fizer isso aqui, os quatro esconderijos em um dia, você vai ganhar pepita de ouro, vai ganhar um cinto, vai ganhar 650 XP de fazer o desafio, mais 150 XP mais ou menos de liberar o esconderijo. Então vale muito a pena você fazer isso aqui. Já vai estar no meio do caminho mesmo, 50%. Vai em frente e faz mais dois. Para te ajudar, na descrição desse vídeo, vou colocar um mapa aqui em alta resolução com a localização de todos os esconderijos. Eu já estou aqui num ponto do mapa onde aparece o esconderijo. Vou mostrar aqui pra vocês onde eu me encontro. Estou aqui em McFlanes Ranch. Pertinho aqui de Chaves Landing. Abriu mais o mapa. Dá pra você vir por Armadilho ou pro Blackwater. Eu vim de Blackwater, desci todo esse caminho, estou aqui. Vocês estão vendo que aqui não tá aparecendo nenhuma... Gangue. Nenhuma. Fica vendo. Eu vou até aquela viagem rápida ali. Olha lá. Olha o mapa, o que aconteceu. O esconderijo apareceu. Então é isso aí pessoal. Uma dica pra vocês aí. Vou terminando por aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí por favor. Curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Chame aí seus amigos aí pra dar uma força no canal. O canal é pequenininho ainda. Sempre assim, trazendo dicas junto, né? Estou chegando aqui no esconderijo que eu te falei. Faça isso aqui, libera quatro por dia. Te mostrei uma localização boa aqui de esconderijo de gangue. Cumpra esse desafio aí. Vou ficando por aqui. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.